Eu, quando eu comecei a me destacar, eu estava em Campinas ainda. Eu peguei a minha primeira seleção brasileira de base, eu estava jogando regatas aqui de Campinas. E foi quando, depois dessa seleção brasileira, que eu fui campeão sul-americano, que eu resolvi dar um passo realmente, sair de casa e jogar em Rio Claro. E lá que eu comecei realmente a treinar no adulto, assim, num adulto que disputava campeonatos, já um profissional. E foi quando eu comecei a... era um time que tinha Márcio Dornelis, Demetrios, Felipe, outros jogadores, assim, bem mais velhos que eu, que já tinha uma rodagem maior. Principalmente, assim, Demetrios, que era um cara que, a primeira vez que eu vim treinar, eu achei impressionante, né, a habilidade. Só que eu sempre tive uma personalidade muito forte, assim. Eu comecei a treinar com eles e eu queria muito ser melhor. Eu queria já, quando eu estava na quadra, eu não me importava. se era o Demetrios, se era o Márcio, eu queria realmente mostrar o que eu sabia fazer pra até ser respeitado, mais respeitado por eles. Então, foi realmente com 17, 16 para 17 anos que eu já comecei a fazer parte desse mundo profissional. E aí, ver, assim, que eu tinha capacidade mesmo novo de fazer parte de um time, de jogar. Então, assim, foi um momento muito importante e que eu passei muito novo. Acho que isso foi muito legal. e aí, foi um momento diferente.